Música Folhão de volta e nesse período de verão nosso jornal tem sempre dicas de shows, de atrações e na semana passada nós chegamos a convidar o público para prestigiar um famoso concurso que acontece na nossa praia do farol de São Tomé que é a eleição do garoto e da garota e hoje já eleitos eles vieram nos visitar, vamos receber aqui com muita alegria no estúdio Matheus Peçanha e Franciara Araújo, que coisa boa, eles me contavam aqui que já participaram do concurso em outras oportunidades, mas a pessoa sempre participa, é claro, acreditando no seu potencial mas o momento de saber que você venceu é muito especial, né mano? Realmente, não tem preço a emoção de ver minha família toda ali vibrando, gritando e eu ser consagrado campeão, pô, não tem preço Você tinha participado já em 2015? Isso, mas não foi desse concurso, foi de outro Desse eu nunca participei, foi minha primeira vez Já a Franciara tinha participado? Sim No ano passado? Isso Que legal Eu participei no ano passado E você, Pocheta, vocês dois tem já uma experiência em concursos já venceram concursos e você inclusive é musa do carnaval? Sou, musa do carnaval também Que maravilha, que coisa boa E como é que foi aquele sábado, né? A praia esperando, foi o dia do show do Leone, né? Então, quer dizer, a praia com o pessoal que já frequenta, mais os fãs do Leone Quer dizer, é um público que tá ali, não só dos familiares de vocês e dos outros participantes Mas o público que tá ali pra ver, realmente, acaba fazendo parte da torcida É, foi incrível Porque, além da gente ter aquele nervoso, né? De estar ali, a gente olha outras pessoas E ansiedade Porque a gente fica bem ansioso antes do desfile E até depois mesmo, por conta de pensar o que vai acontecer depois Mas a vontade da gente estar ali, sabe? Aquela coisa de motivar é muito bom Então, realmente, é a expectativa Até porque, quanto tempo de concurso? Mais ou menos, mais de uma hora? Sim De competição, né? São vários frágeis, não é isso? É, a gente teve O Ricardo, o Silvio e o Pedro Fagundes aprontaram com vocês Muita coisa, teve ensaio Muitos ensaios, muitos ensaios Puxão de orelha, muita coisa Mas a gente sabe que valeu a pena Não, porque é uma grande estrutura mobilizada, não é mesmo? Pra que fique um espetáculo, de fato, muito bonito Não é só uma competição, mas de fato Um momento de valorizar a beleza dos jovens aqui da região E agora eleitos, vocês representam isso E vão ter uma agenda maravilhosa na praia, né? Vão frequentar os shows Os eventos esportivos Vão estar no Carnaval, no Trio Elétrico Ainda no Carnafiche que vocês vão viver agora Nesse final de semana Mas é muito legal, né? Exatamente O pensado depois é o que deixa a gente mais ansioso Verdade Porque ali na hora, ali a gente tá com o nosso Não é concorrente, são amigos Claro Porque a gente se torna ali uma amizade Todo mundo se fala com todo mundo A gente vai levar pra vida todas as pessoas É, exatamente Então a gente não tem nenhum deles A gente teve como concorrente Bem, no meu caso eu não tive Exatamente E torço por todos eles E sei que todo mundo tem a capacidade Assim como eu Eu acho que a gente tava conversando antes E eu acho que existe um momento certo pra tudo Com certeza Assim como eu Eu no meu tempo demorou a chegar Mas chegou Agora também O tempo delas e deles também vai chegar Ah, com certeza Falávamos dessa emoção De acompanhar os eventos E hoje em dia Foto é uma coisa que se faz muito rápido Com o celular Os fotógrafos da superintendência De comunicação seguramente também vão Com toda essa movimentação de vocês na praia E são momentos que ficam, né? Daqui a pouco passou o tempo E a gente sabe que hoje o tempo voa Daqui a pouco tem 10 anos que isso se passou E vão ficar essas recordações maravilhosas Isso é verdade Fora a possibilidade Que vai concorrer lá em Copacabana E se ganhar lá Mister Brasil Mister Universo E a carreira só tende a subir Com esse concurso Então a emoção Não para por aqui, né? É, não É um concurso que abre portas Que dá uma visibilidade Toda a mídia já deu destaque a vocês Vocês estão começando a fazer essa agenda de imprensa Que é muito legal E agora vão ter essa oportunidade realmente Do convívio Na praia Com as pessoas Porque as pessoas valorizam muito, né? É É um momento especial Até mesmo quem está com um parente Fazendo uma visita aqui à cidade, né? Veio passar um final de semana Então, poxa, entre as fotos Que você vai tirando Pô, vai tirar com o casal Que representa a beleza do verão Na única praia da cidade Realmente é muito, muito legal Tenho certeza que Que vocês vão guardar pra sempre essa emoção E, poxa, nós tivemos o casal do ano passado O Ricardo estava nos lembrando, né? Que eles eram namorados e já se casaram Olha só que coisa interessante Então, quer dizer São amizades que ficam Pessoas que passam pela vida da gente Às vezes num projeto E que vão ficando, né? No futuro Verdade Pra vida toda, né? A gente A gente olha como amigos Pro dia a dia Eu, inclusive Estou tudo amigo pessoal A gente sai no final de semana Vocês já se conheciam, por exemplo Não é tão próximo Sim Em dia desfilou juntos Em outros lugares Mas agora a gente vai ficar mais próximo Devido a agenda de trabalho E tudo mais Ah, que legal Poxa vida, olha E hoje em dia Com esse impacto Das redes sociais Do Instagram Que é a rede social do momento, né? E a gente vai vendo A gente que já vai Chegando na idade Você, assim como eu Você é telespectador Que já passou dos 30 Então você vai vendo Você já tem Instagram Desde o começo Desde 2012 Aí você vai vendo Caramba, essa foto daqui a pouco Já tem 10 anos Então eles também vão ver Essa experiência, né? Verdade No futuro eles vão ver Já tem 10 anos e tal E realmente passa muito rápido A vida tem essas Gratas surpresas Tudo passa muito rápido Assim como o próprio processo Do evento, né? Falamos aqui Nessa expectativa Do que os jurados acharam Do desempenho Às vezes no momento De desfilar Você mesmo acaba pensando Poxa, eu acho que Eu não fui muito bem Verdade Mas às vezes A gente acaba se exigindo Muito da gente, né? E com os dois bons Coordenadores que vocês tiveram Também já tinha Um nível ainda maior De qualidade Que eles passaram Para vocês De presença De passarela De tudo isso Com certeza Às vezes a pessoa Disse não Pensar Acho que eu não fui muito bem Mas que bom Que na visão dos jurados Foi tudo bem, né? Com certeza Eu pensei muito Na hora eu ficava assim Ai meu Deus O Pedro falou tal coisa Assim assim Eu acho que eu fiz errado Desse jeito Eu ficava pensando Eu acho que eu fiz errado Agora já foi O Pedro ficou no momento De desfilar Ali nos bastidores Isso O tempo todo Ele estava com a gente E o Ricardo apresentando Quer dizer Vocês estão Destilando e mais ou menos Destilando E o que eu brinquei Aqui no começo Nesse momento Da emoção da nossa É anunciado Pela Rora e o Ricardo Silva Uma das vozes mais conhecidas Da nossa cidade Todo mundo é candidato Quando você tem um resultado Aí todos os focos E os olhares Vão se voltando Para vocês Exatamente E vocês vão guardar Com certeza Com muito carinho Essa recordação Ah é verdade E agora Hoje é difícil de Não dá para o resultado Porque você não cai realmente Eu acho que o interessante É isso Essa coisa de cair a ficha Que é muito interessante Que a gente fala As pessoas vão se dando conta De que as coisas estão acontecendo Mas mesmo com o passar do tempo Demora cair a ficha Passaram-se vários anos Caramba eu vivi esse momento Para mim foi um sonho enorme Nossa E vocês são muito jovens Isso é muito legal Eu estava Você até mencionou Que o tempo realmente voa Sim Eu estava mencionando Com minha prima no Instagram Ela ganhou em 2005 Aí tipo eu ganhei em 2020 agora Então aquele negócio Dela botando foto Comparando 2005 com esse ano Foi aquela nostalgia toda Foi muito top A tecnologia das fotografias Que vai evoluindo Exatamente Os figurinos O tipo de biquíni Que se usa As pessoas É verdade Isso tudo vai mudando com o tempo O palco A estrutura Não Realmente Muito legal Bom aproveitando que vocês estão aqui A gente sempre divulga muitos eventos Da cidade Convida Quem está realizando o evento Para convidar Vocês não são os realizadores Mas são os símbolos Da beleza da praia Então um convite para vocês Ali na câmera 1 Para que o público prestigie Toda essa programação maravilhosa Do Farol Realizada pela prefeitura E que tem os grandes shows É a parte esportiva Em parceria com o Sesc Então um convite de vocês Então Vem para o Farol Vem conosco Vem para cá Sábado agora já tem show Se eu não me engano Acho que é Xande de Pilares E no domingo Tem várias coisas Esportivas Várias programações Várias coisas Fora a praia Que você pode curtir É na sexta Então né Sábado os Paralamas do sucesso É isso mesmo Vocês vão curtir isso tudo De Camargo Eu posso crer Até lá Os artigos Tudo tranquilo Sucesso para vocês Muito obrigado Obrigado pela visita Parabéns ao Ricardo Silvio Pelo Fagundes Pelo maravilhoso trabalho Que desenvolveram E você que está assistindo Ao nosso jornal Vai passar algum final de semana Vai passar o Carnaval No Farol Não deixe de tirar uma foto Com eles Para guardar essa reportação Fazendo parte da vida deles Pega lá a rede social deles Marca que eles vão compartilhar Na rede deles E é isso gente Nós queremos agradecer A audiência ao longo da semana Desejando a todos Um bom final de semana E informação em tempo real Você já sabe É no nosso site Folha1.com.br Nosso novo encontro É segunda-feira Às 19 horas Bom final de semana E até lá E até lá